Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo dê ouvidos para que você possa ouvir, entender, discernir a palavra dele para que, então, você venha obedecer e, consequentemente, usufruir os benefícios dessa obediência. Você sabe? Você que vive na cidade, naturalmente, não tem ideia do que significa. A ovelha. Quando Jesus colocou a ovelha como um tipo de ser para mostrar para nós, humanos, o que é obedecer, que significa obediência à sua voz, à sua palavra, ele fez isso para que nós pudéssemos olhar para a ovelha e avaliar a nossa vida, avaliar o nosso ser, avaliar a nossa servidão a ele. Preste atenção, muita atenção. Se você conhecesse as ovelhas, vocês iriam ver que as ovelhas são os animais mais dóceis que existem na face da terra. A ovelha, se não tiver um pastor cuidando dela, ela se perde, ela não come, ela não bebe, ela está confinada à morte, tem uma vida curta. Quando você lê a Bíblia e vê a ovelha e lê sobre a ovelha, procure mergulhar no que significa ser ovelha. O que é a ovelha? Vá na internet, procure saber o que é a ovelha, como ela age, como ela reage. Você sabia? Eu não vejo aqui a ovelha como rebelde, eu não conheço ovelha rebelde, eu não tenho conhecimento de ovelha rebelde, eu tenho conhecimento de bode, os bodes são rebeldes, os bodes são um animal difícil de se lidar. Eu fiquei sabendo que o bode, o que ele faz? Ele urina e depois esfrega a sua barba naquela urina e sai no meio, por onde vai, para espantar todos os animais que estiverem ao seu redor. Ele é um animal cruel, difícil de se lidar. O bode é teimoso por natureza, muito teimoso. Justamente o contrário do bode vem a ovelha. Por isso que Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala, as minhas ovelhas. Não é legal isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Só para você ter uma ideia, antigamente havia um poço e então todos os pastores levavam suas ovelhas, suas respectivas ovelhas, àquele poço para lhes dar água. Então, quando eles faziam isso, as ovelhas se misturavam. Não se sabia quem era ovelha de fulano ou beltrano. Como é que vai saber? As ovelhas se misturando, ovelha do fulano, do beltrano, misturando entre si. E aí o que que acontecia? Eles não ficavam preocupados. Sabe por quê? Porque cada ovelha ouve a voz do seu pastor e segue, obedece. Não questiona, não é rebelde, não fica com nhenhenhen, não fica com mimimi. E cada uma delas segue a voz do seu pastor, literalmente. Elas são dóceis, obedientes e dependentes 100% do seu pastor. Então, o pastor vai num poço com elas, se misturam entre si, mas quando acabou de dar água às ovelhas, o pastor dela, fulano, vamos lá, vamos lá. Fulano, beltrano, secano, ele fala. E elas seguem a voz do seu pastor. É o que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Eu as conheço. E elas me seguem. Que bacana. E eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você tem sido ovelha verdadeiramente? Nós temos sido ovelhas verdadeiramente do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus? Essa é a questão. Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Ao invés... A ovelha... A ovelha não ficava preocupada com a outra ovelha. Não! Ela cuidava de si própria. Quer dizer, ela cuidava da sua própria vida. Ela não ficava... Renitente a voz do pastor. Ela não disputava ficar mais perto do pastor com a outra ovelha. Não! Ela seguia a voz. Se ela era a primeira ou a última, não fazia diferença nenhuma. Ela era ovelha. Ela seguia aquela voz. Ela aprendeu a ouvir a voz e obedecer. Só isso. Então, amiga e amigo, quem é nascido do Espírito Santo é essa ovelha. Tóssio. Meiga. Ela é serva. Ela serve. Ela não questiona. Ela não vive intrigando ou criando problemas com outras ovelhas. Não! A ovelha é um animal naturalmente dócil. Assim também são os nascidos do Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito Santo não vive com o olho voltado para os outros. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Mas eu peço perdão. Mas o fulano, o beltrano, o ciclano fez pior do que eu. Não! A ovelha... A ovelha... Ela cuida de ouvir a voz do seu pastor. E deixa o resto com ele. Ela não se preocupa com fulano, a beltrano, o ciclano. Ela não se preocupa com as outras ovelhas. Esse é o grande problema que existe dentro das igrejas. Sabe por que existe esses problemas? Não é porque a palavra de Deus traz problemas. Não! A palavra de Deus traz união. Traz vida. Salvação. Saúde. Mas por que as ovelhas, digamos assim, em geral, dentro dos apriscos das igrejas, têm problemas entre si? Porque no meio delas existem as ovelhas e também os bodes. Os bodes. Que estão vestidas de ovelhas, mas não são ovelhas. Então, você que me ouve neste momento e que encontra dificuldades na convivência com a sua irmã, o seu irmão, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, presta atenção. Ou você é o problema, ou a outra pessoa é o problema, ou vocês dois são os problemas, ou vocês duas são os problemas, ou vocês são ou não são ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Quem é ovelha serve ao seu Senhor, obedece à voz do seu Senhor. Por isso que Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque nem todos querem obedecer, nem todos são ovelhas. Tem os bodes. Assim como existe o joio no meio do trigo, também existem os bodes no meio das ovelhas. Eles não se misturam, não. Mas se vestem de ovelhas e ficam ali no meio, criando problemas justamente para impedir ou enterrar ou bloquear o caminho da ovelha verdadeira. Então, preste muita atenção. Ou você é ovelha, ou você não é ovelha. Ou eu sou ovelha, ou eu não sou ovelha. Como é que a gente pode saber quem é quem? Como é que eu posso saber se eu sou ovelha ou não? O Espírito Santo, aquele que me gerou, aquele que me trouxe à vida, o Espírito do Senhor Jesus, eu conheço a sua voz, eu reconheço a sua voz. e eu obedeço. Ele me conhece. E eu também conheço, reconheço, identifico a sua voz. E o sigo. Então, por conta disso, eu tenho paz, muita paz. Por quê? Porque eu estou seguindo ao meu pastor, ao meu senhor e salvador Jesus Cristo. Então, ele me dá paz, me dá certeza, me dá segurança. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou de Deus. eu quero lá saber. Os outros que se preocupem, problema deles. Mas eu cuido da minha salvação. E é o que você também tem que fazer com respeito a si próprio. A si próprio. não se misture, não se envolva junto com ovelhas que não são ovelhas ou que têm aparência de ovelhas, mas que têm um é, mé, diferente do seu. Tem uma linguagem diferente da sua. Quem é de Deus tem uma linguagem de acordo com Deus. Tem um mugido de acordo com Deus. E quem não é, esse não. Esse é rebelde. Então, fuja desse tipo de companhia. Fuja. Fuja desse tipo de gente para que você não venha ser contaminada, não venha ser dirigida para a sequidão do deserto. Porque o bode, os bodes gostam de isolamento. os bodes gostam de mandar. Os bodes são rebeldes por natureza. Eles gostam, eles, o bode tem inveja. Obviamente, o bode tem inveja da ovelha. Mas quem é ovelha ouve a voz do bom pastor e segue. Elas não se preocupam com o dia de manhã. Porque elas sabem que o dia de hoje o bom pastor vai cuidar delas, vai levá-las aos pastos verdejantes. E não adianta vir com aquela conversa, o bode chegar e falar assim, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas olha para a vida daquele bode, aquele bode é rebelde. Aquele bode é mau, aquele bode não é nascido de Deus. Por isso, o comportamento dele é diferente. É um comportamento rebelde. Amiga e amigo, eu tenho certeza neste momento que muitas pessoas, e Deus está conduzindo o Espírito Santo, está conduzindo essa live para que você, você que tem sido, que tem se magoado com fulano, beltrano, ciclano, que falou isso, que falou aquilo, que olhou para você de menesgueio, que torceu o nariz para você, não fique a olhar para os outros, não faça isso, cuide da sua salvação, cuide, porque ela é muito preciosa, a sua alma é muito preciosa, e o que não falta não são bodes para tentar barrar, eles não entram no reino dos céus e ainda colocam pedras no caminho, barreiras no caminho daqueles que querem entrar, então, se você foi ofendida ou ofendido por um bode, ore por ele, peça a Deus, ore por ele para que você seja salvo, ore por ele, perdoa, para que você seja beneficiada ou beneficiado, porque quem perdoa, tem autoridade de Deus para perdoar, e quando a gente perdoa, então, há paz, se a gente vive perdoando, a gente vive em paz, sempre em paz, e o bom pastor, o nosso senhor, ele vai nos guiar aos pastos verdejantes mesmo, ele não vai deixar faltar nada, nada, porque ele é o senhor, ele é o senhor, ele é o único senhor, você sabia disso? não existe outro senhor, a figura do diabo, a figura de mamão, a figura dos maus, existe por causa de não serem de Deus, não serem ovelhas, a ovelha sabe que só o seu pastor é senhor, só ele é digno de obediência, só ele conduz, a conduz aos pastos verdejantes, essa é a realidade, amiga, você quer ter paz, meu amigo, você quer ter paz? Então, ouve essa palavra, ouve essa voz, a voz do bom pastor, obedeça, obedeça essa palavra, não discuta, não entre em conflito com ninguém, não brigue, não se defenda, o justo não se defende, sabia? A ovelha não se defende, a ovelha ela vive ao ouvir a voz do seu pastor, só isso, e o pastor, o bom pastor cuida das suas ovelhas, quando ela se perde, quando a ovelha se perde do aprisco, o bom pastor corre atrás, vai buscá-la, deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela, ele não aceita perder ninguém, é o que Jesus diz aqui, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca, nunca, Jesus fala nunca, nunca é, nunca, jamais, e ninguém as arrebatará da minha mão, seja ovelha, amiga e amigo, e para você ser ovelha, você tem que passar pelo novo nascimento, o nascimento que vem da água e do Espírito Santo, quando fala da água, fala do batismo nas águas, o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas significa a morte do bode e o dos bodes e o nascimento das ovelhas, porque se sepulta, se enterra o bode e quando se levanta das águas é uma ovelha, e quando é ovelha, então, o Espírito Santo vem e desce sobre ela e aí vai guiando-a todos os dias, a todo instante, que o Espírito Santo venha guiar você a esse entendimento. Talvez você seja aquela criatura que nasceu bode, todos nós nascemos bodes, mas um dia a misericórdia do Altíssimo nos alcançou e ele nos libertou e nós renunciamos este mundo, nós renunciamos literalmente este mundo. Quando somos batizados, somos sepultados, enterrados, como se enterra um defunto, assim são os bodes, são enterrados nas águas pelo batismo e quando se levanta é ovelha. E aí vem o Espírito Santo e faz com que aquela ovelha seja ou tenha o mesmo Espírito e seja um Espírito com ele. Um Espírito com o Senhor Jesus, um Espírito com o bom pastor. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu caro amigo, que o Espírito Santo faça você entender essa mensagem. Que o Espírito Santo venha agora, nesse momento, sobre você que tem sede de uma vida nova. Você está cansada, cansado de ser bode, bode, bode. Toda a sua vida você foi bode, mas agora você entende que tem que morrer para este mundo, morrer para os seus amigos, para as redes sociais, morrer. E isso só depende de você. Só depende de você. É você que tem que decidir. Por isso, nós vamos ter o jejum de Daniel a partir do dia 25, quando você que quiser receber o Espírito Santo, então você vai pensar os pensamentos de Deus, só de Deus. E se você achar, ó, bispo, eu acho que eu ainda tenho uma velha natureza, tenho um bodezinho dentro de mim, então, batiza nas águas, lave-se, purifique-se, prepare-se para que o jejum, este jejum de Daniel, você venha fazer a diferença, venha mesmo ser cheia, cheio do Espírito Santo, para que você seja realmente guiado pelo bom pastor até os pastos verdejantes. Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.